Esse ambiente, um caminhão, que é um cinema, faz com que as pessoas, inicialmente, antes do filme, elas se preparem para receber um conteúdo. O fato de ser um caminhão, de ser itinerante, de ir até a escola, facilita, realmente, a compreensão do conteúdo que está sendo passado. Uma iniciativa que envolve o governo federal, a empresa privada, e envolve, obviamente, as secretarias de educação dos municípios, fazendo um tripé para o sucesso desse projeto. Essa ensino cultural West Rock traz para nós uma substancial melhoria, para que os alunos encontrem maior conhecimento. Uma outra questão de fundamental importância é que o ensino cultural vai de encontro ao aluno. Então, o transporte é facilitado e, logicamente, a presença dos alunos também é garantida. Hoje é dia do cinema! Foi bem divertido. Lá, muito cocheio grande, né? O chão, ele é descido assim, que nem no cinema verdadeiro. Eu gostei bastante. As pontuas são bem confortáveis. Lá, eu não passei calor porque eu tinha ar-condicionado. Dava para ver bem. E o filme era bem legal. Tem uma tela bem grande. Dava para ver bem, 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 bem. O cinema foi bem interessante porque tem muitos alunos aqui da região e eles não têm um cinema aqui na escola, nem na cidade. A estrutura é ótima. Ela é adaptada para cadeirantes. Então, as poltronas são bem confortáveis. Bordam temas importantes para as crianças, que é importante o amor, a alegria, a família. Realmente se apresentam como parte fundamental para que o projeto seja um projeto de sucesso. Então, é muito legal. Acho que o ambiente todo criado é espetacular. Só temos a agradecer a West Rock por essa oportunidade. E mais. A衝ar de Atenção. A衝ar de Atenção. A衝ar de Atenção. Legenda Adriana Zanotto